E aí E aí Tem, tem, tem gols Tem morri Consegue Comigo aqui, comigo, galera Foi tudo, galera, vamos lá Precisa Beleza Eu tenho sorte Code tu é proibir É, até dado, entendeu Mas tu vai morrer pela costinha Senão vai escutar um passinho aí Só tem da que sai Mas essa música não dá muito boa É O cara não pegou ele não, tá no raio direito Deu tiro nele alguma coisa? Deu isso só um pouquinho só Tá Muito pouco, ele tá no raio direito Nossa, coitado dele Sim, mano, meu... O meu controle tá mexendo um pouco, quer ver? Em placa aí, eu vou... Não sou eu mexendo, tá ligado? Eu tenho que aumentar a deadzone Mano, não dá pra gente puxar a loja não A gente tá tendo... É, exatamente Tô mirando em cima, não vi nada Eu vou comprar o card de munição ali Eu vou comprar o card de munição Eu vou comprar o card de munição Comprei o mantigo aí Nada, peguei ele Que loader já É Vamos ir lá na loja Ah, eu já tô com um Tem que alguém pegar, mano Eu tô caindo aqui Eles vão fugir, mano Fugiram Não tá aqui, gente Não tem um, não tem um Não tem um Eu só fiquei no meio Morreu Tá atrás do caminhão Sem vida Tem um 3B aí, guys Ah, não tem não Ameaça neutralizada Pô, eu tô passando nessa loja que eu tenho na frente de comprar Onde ele tá? Parece que cê tá falando nada Puto Flippão Flippão Eu atiramos, Flippão Não fica bravo comigo, tá bom? Não consigo marcar, mas tá aqui na... Notei Tem um normal não Só pra finalizar ele Tô finalizando Tem mais lá no fundo Tem um no muro lá Desse do muro eu hitei Peguei Vai todo o muro? Foi, foi, foi Boa Eu tenho que atacar ele Tá Duas caixas Já vi, já vi Estão ali, estão na caixa, estão na caixa Tem ghost então? Estou subindo, mano Peguei Tem um no meio Tem um cara aqui atrás Tem um no meio Cadê de precisão? Vai jogar aqui nele Tem um no meio Vai perder Corre! 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 Eu quero morrer! Pegaram atrás? Tem, tem, tem Tem, tem Tem um time inteira Ai, meu ataqueiro ficou na loja Com brigante Ainda cadê na casa, mano? Tem mais três ainda no posto Tô 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 Eu vou pegar um wave lá na base, pegar dois de aí pra nós O cara botou o link aqui na esquerda aí Ah tá aqui Tô mirando um cara aí Mira esse cara, mira aqui, mira aqui Boa, só clicar Para um, tá? Para um, para um, para dois Vocês conseguem pegar esse cara aí? Boa, é só comigo aqui, guys Eu vou pegar o outro perto ali Cara, em cima de nós, cara, em cima de nós Ele morreu, mano Ele morreu, o cara que tava aqui É, aham Eu vou pegar o outro perto, guys É Eu vou pegar o outro prédio Não, não, eu só creio que você pode, eu não sei se tá 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 Nenhum, guys Vou jogar bem, tô com chão Eu tô com chão Bobei um Bobei um É, o meu aí Não É, foi lá mesmo Eles vão querer dar gate não, as guys A gente tem que sair daqui, mano Dá pra gente vai dar pros caras daqui, mano Tem, 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 tem Eles tão de wave, tá? Tem, 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 na parte de baixo Morri, morri, morri Tô certo Comigo, aqui comigo, guys Mirimim, só Mirimim, ele não me mata, só Mirimim Eu posso selfie, eu posso selfie Foi tudo, guys, let's go, mano Bombeira Tem caminhão chegando Pô, vai ficar ruim pra vocês Pra ajudar com esse cara aí Nossa, tava na vida esse cara, mano É o seguinte, guys, a gente vai ter que juntar aqui Aí embaixo tinha E a gente domina baixo, mano E deixa top dos caras, mano Não tem o que fazer, não Mira, 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 mira na porta Mira na porta É a gente vai ter que juntar aqui E a gente vai ter que juntar aqui E a gente vai ter que juntar aqui E aí e aí e aí o que é isso é eu vou só tem um trick agora vamos dar uma ter isso aqui velho E aí e aí E aí e aí e aí e aí tem isso que falar aqui é nisso e aí Tá dando a passar azul aqui, guys. Tem azul, tem azul, tem azul, guys. Onde ele tá? Nossa, fodeu. Meu Deus, sorte. Fala, né, mano? Boa! Rapaziada, de boa, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se sim, deixa o likezão, rapaziada, que fortalece muito, muito mesmo E bota aí nos comentários um feedback tanto positivo quanto negativo, fechou? Eu joguei de Galil e MP5 do Cold War, como vocês viram Mano, a MP5 do Cold War, rapaziada, o que eu tenho que dizer pra vocês? Ela tá muito, muito forte Eu acho que depois da SPAS, é a arma mais forte pra close do close do close, entendeu? Mano, ela tá muito gostosinha de jogar, além dela ter a segunda melhor mobilidade Ela só perde pra Mac 10 Então, guys, testem esse loadout Eu acho que ele vai vir muito, muito forte Eu tô gostando muito de jogar, tá muito divertido Então testem aí e me digam depois, fechou? E foi mal e tá com a voz um pouco zoada nesse finalzinho Eu tô meio gripado Mas é nóis Bora pro loadout Aqui, rapaziada Galilzinha, como vocês já conhecem, padrão Depois do nerf Ela continua muito forte ainda Eu tô gostando muito dela Na boca, supressor molítico Cano zodiac Leite VLK3X Empunhador de comando E 45 balas Lembrando que eu tô usando a retícula pose T, ok? E na minha pesquisa do Cold War Sem cano, ok? Na boca, supressor de ação Laser, holofote, equipe tigre O acoplamento é de brutal Sem coronha E com 50 balas Tô gostando muito dessa arma Espero que vocês testem E passem aquele feedbackzão Já é tropa Tamo junto Beijo pra vocês É nóis Não me atire por trás Eu viro e te rasgo, rapaz Não me atire por trás